Tchau, como está? E hoje nós temos o quadro que eu adoro, eu amo demais fazer, tradução de música italiana para o português. E eu sei que vocês gostam também. Fiz há algum tempo atrás a música, a tradução da música ganhadora do Festival de San Remo esse ano. E essa que eu vou fazer hoje ficou em segundo lugar, mas aqui na Itália deu muito bafafá, deu muito pano para a manga. Por quê? Primeiro porque esta foi uma música muito, muito votada e pelo Televoto foi a mais votada. Segundo motivo, o cantor ficou muito bravo porque ele achou injusto ter ficado em segundo lugar. Mas essa música ficou igualmente famosa, ela toca em todas as rádios atualmente e a letra é muito interessante porque tem muito palavreado do dia a dia, tem muita informação com respeito à língua, além de ser bonita como música. Então, vamos lá. O nome do cantor é Ultimo e o nome da música é Itoi Particulare. Ultimo, os seus detalhes, as suas peculiaridades. Então, ele começa a música dizendo Então, é da tempo, já faz tempo, que eu não ouço mais esse verbo sentir aqui. Sentir em italiano pode significar sentir, como no português, seja para uma coisa, para se referir a um sentimento, uma impressão ou alguma coisa tátil, né? Sentir. Mas pode significar também ouvir, escutar. Então, já faz tempo, é da tempo, que eu não ouço mais. Por que a gente sabe que esse sento é ouvir? Porque ele fala aqui La tua voce, a tua voz, de manhã, al mattino, que grida, buh. Então, ela acordava ele com brincadeirinha, né? Com sustinho. Então, já faz tempo, que eu não ouço mais a sua voz de manhã, que grita, buh. E me fazia esvelhar e nervoso. E me fazia acordar, esvelhar e acordar nervoso. Mas, desço, em vez, me esvelho e sento que... Mas, mas, desço, mas agora, por outro lado, em vez, acordo, me esvelho e sinto que... Nesse caso, o sentir, seria traduzido sentir mesmo para o português, porque ele sente o quê? Quando ele acorda, que lhe fazem falta todas as peculiaridades, as particularidades dela. Me mancano... Não, pera a mente é così, ó. Ele canta assim na música... Me mancano tutti, coito e particolari... Desculpe, ouvidos sensíveis. Mas, esse me mancano, seria o me mancano, ou seja, me fazem falta... Então, esse O é omitido por causa do ritmo da música, para dar musicalidade aqui. Então, me mancano tutti, coito e particolari... Me fazem falta todos aqueles seus detalhes. Quando diteve a me... Quando você me dizia... Quando diteve... Aqui, o pronome é oculto, como quase no resto da música, porque a gente sabe que consegue entender a pessoa de acordo com a conjugação do verbo, né? Assim, é também no português. Então, aqui, quando diteve... Quando tu diteve a me... Quando você me dizia... Sei sempre estanco, porque tu não hai horário. Sei sempre estanco... Aqui também é ocultado, né? Sei, tu sei... Você é... No caso, você está sempre cansado. Sempre estanco, cansado. Porque tu não hai horário. Porque você não tem horários. Aí, ele continua. É da tempo que cocino. Já faz tempo. É da tempo. Que eu cozinho, que cocino. E metto sempre um piato em più per te. E o verbo mettere é colocare. Coloco sempre um prato a mais para você. É da tempo que cocino e metto sempre um piato em più per te. Sono rimasto, quello chiuso em sé. Esse sono rimasto é o passado do verbo rimanere. Rimanere, permanecer, continuare. Então, nesse caso, ele quer dizer... Que ele continua... Aquele, quello... Chiuso em sé. Chiuso é fechado. Então, ele continua aquela pessoa fechada. Introspectiva. Che quando piove, ride per nascondere. Che quando chove, che quando piove, quando chove, ri, ride para esconder. Esconder o quê? Me mancan tutti coi tuoi particolari. Esconder que lhe fazem falta. Me fazem falta. Me mancan tutti coi tuoi particolari. Todos aqueles seus detalhes. Quando você me dizia que você se sente sozinho, te sente solo, você se sente só, porque você não sei, você não é como aparenta. Você não é como parece ser. Então, te sente solo, porque não sei como aparenta. Oh, fa male, dirtelo adesso. Oh, fa male, me machuca, dói. Dirtelo adesso. Dirtelo. Vamos lá. Vamos separar aqui esse dirtelo. Dir é o verbo dire. Ou seja, dizer. Então, me machuca dizer. Pra quem? Te, você. Isso. Então, me machuca. Te dizer isso agora. Agora, adesso. Mas não sou più cosa sento. Mas eu não sei mais o que eu sinto. Se solamente Dio inventasse delle nuove parole. Se somente Deus inventasse umas, né? Algumas, umas novas palavras. Potrei dir-te que, eu poderia te dizer que, siamo soltanto bagagli. Aqui também o pronome oculto, però significa nós. Noi siamo soltanto bagagli. Nós somos somente bagagem. Viaggiamo in ordine esparse. A mesma coisa. Nós viaggiamo, noi viaggiamo em ordens dispersas. Se solamente Dio inventasse delle nuove parole. Potrei scrivere per te nuove canzoni d'amore e cantartele aqui. Poderia, eu poderia, escrever para você novas canções de amor. Nove canzoni d'amore. E cantalas aqui. Separando, é cantar de cantare. Te, para você, lê as canções. É da tempo que camino. Já faz tempo que eu caminho. Que camino. E sento sempre rumore dietro me. E ouço, nesse caso, ouço. Por quê? Que a gente sabe que é ouço, porque ele fala que é barulho. Então, eu ouço sempre barulho dietro, atrás de mim. Dietro, atrás. Não confundam com dentro. Dentro, é dentro. Dietro, atrás. Poi me giro pensando que te sei ter. Poi me giro. E aí? Poi? E aí? Eu viro para trás, achando que você está ali. Que te sei ter. E me acordo, que oltre a mim, não sou que te sei. E me acordo, e me dou conta, e percebo, que além de mim, que oltre a mim, além de mim, não sei. O que tem. Não é nem que, porque que é quem, né? Aqui é o que tem. Aí depois volta, aqui é o ritornello. Aqui é o que freu. Mi mancan tutti quei tuoi particolari. Quando dicevi a me, sei sempre stanco perché tu non hai orari. Oh, fa male dirtelo adesso, ma non so più cosa sento. Se solamente Dio inventasse delle nuove parole, potrei dirti che siamo soltanto bagagli. Viaggiamo in ordini sparsi. Se solamente Dio inventasse delle nuove parole, potrei scrivere per te nuove canzoni d'amore e cantartele qui. Fra i miei e i tuoi particolari. Fra e entri. Então nesse caso, eri em meio às minhas e às suas particularidades. Então é assim, agora você vai lá, vai ouvir a música, essa música inteirinha. Vou disponibilizar a letra e a tradução no meu site. Vou deixar as informações na descrição deste vídeo. Você vai lá e baixa gratuitamente a letra com a tradução. Não se esquece de deixar o seu gostei nesse vídeo. Deixe a sua indicação caso você tenha algo para indicar, algo para comentar, para melhorar e tudo mais. E nos vemos no próximo vídeo. Um beijo!